E não importa o amor, o teu Deus retornou Vai acontecer milagres Por onde ele passava Alguém logo gritava Jesus está voltando, Glória a Deus Rei Jesus voltaram para o futuro bem forte, Glória a Deus Quando a letra prometa um anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do Livet Nos encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E a igreja tratará bem alto Onde está o norte a tua vitória Onde está o norte a tua vitória Onde está o ferro no teu apelhão E toda a igreja alicão percebe pela dança Até a tua vitória Oh Deus, Deus aleluia Onde está o norte a vitória Onde está o norte a vitória Onde está o norte a vitória Irão destruirá Irão destruir a camada de sol Exponda este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto o peixe ilusão A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai enxergar e chorar Aleluia Glória a Deus Se inscreva no meu canal O meu Ricardo Criança adulta E o sininho deixou nada Vai se ver esse caso Música